Memórias do Líbano vai deixar você mais próximo da sua cultura e da sua raiz. Por isso, vamos acompanhar sempre Memórias do Líbano para aprender e conhecer mais sobre a cultura libanesa nesse programa. Que Deus te deu a oportunidade para acompanhar esse programa e fica sempre ligado conosco. Hoje eu estou aqui para falar com você, jovem, descendente de libaneses ou libanês de até 30 anos. Estou representando aqui no Brasil a União Cultural Mundial Libanesa, que é uma organização cultural de caráter mundial presente em vários países do mundo, onde há colonização libanesa e imigração libanesa. Aqui no Brasil, nós estamos reativando a União Cultural. A União Cultural tem cerca de 50 anos e é uma organização cultural reconhecida mundialmente pelo seu trabalho, que tem a finalidade de manter viva e atuante a cultura do Líbano para com seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos. E nesses 140 anos de imigração libanesa no Brasil, nós temos muitas histórias para contar. Muito tem que ser dito, né? Nesses 140 anos, naturalmente, os libaneses foram se misigenando, casando-se com outras comunidades, outras colônias. E naturalmente, os seus filhos, netos e bisnetos foram se distanciando um pouco da cultura libanesa. E a União Cultural Mundial, o trabalho da União Cultural Mundial é justamente isso. É trazer para perto dos descendentes a cultura libanesa, milenar, os cotidianos e acontecimentos que vêm acontecendo aí nos últimos tempos no Líbano. E é importante que você, jovem, de até 35 anos, que seja descendente, não importa se filho, neto, bisneto de libaneses, participe desses grupos. Nesses grupos, nessas reuniões, a gente discute vários métodos, os acontecimentos, as formas de fazer com que o jovem, os descendentes de libaneses, tenham um contato mais constante com a cultura. A cultura libanesa tem mais de 5 mil anos de história, remonta aos fenícios. E nesses milênios, inclusive, na Bíblia, o Líbano é citado 30 e tantas vezes, nesses milênios, há muita história que se contar e muito que se conhecer. Eu sou advogado aqui em São Paulo, meu nome é Jonathan Shedid, sou bisneto de libaneses e fui incumbido nos últimos congressos da União Cultural Mundial libanesa de desenvolver um trabalho nesse sentido aqui no Brasil. Nós temos algumas metas de formar grupos para conversação, para história, para discussões aqui em São Paulo, primeiramente, e depois tentarmos organizar grupos também nas cidades, capitais, no interior, ou seja, aonde houver colônia libanesa. Então, é muito importante que você participe desses grupos. Vamos procurar fazer reuniões, periódicas, encontros, encontros com autoridades civis e religiosas, sempre com o intuito de manter viva e perto da gente as tradições e costumes do Líbano. Eu gostaria de lembrar alguns fatos importantes. Dados extra-oficiais relatam que a colônia de libaneses e descendentes no Brasil gira em torno de 8 milhões de descendentes, de pessoas. Isso representa quase 5% da população do Brasil. É um número muito expressivo. Os libaneses e seus descendentes estão muito ligados ao nosso dia a dia. Na política, temos o vice-presidente da república, que é filho de libaneses. Aqui em São Paulo, inúmeros prefeitos descendentes de libaneses, vários deputados, senadores, vereadores, enfim. Na medicina, temos um centro de excelência em diversos tratamentos, principalmente contra o câncer e na área cardíaca do Hospital Sírio-Libanês. Temos atores e atrizes famosos, cantores. Por isso que é importante a gente desenvolver um trabalho com a finalidade de sabermos tudo isso, de valorizarmos os nossos antepassados. Então, você, descendente de libanês, não importando se é neto, bisneto, se é filho, ou que tenha um vínculo, ou que tenha um tempinho na sua agenda para dedicar ao Líbano, é muito importante ter você conosco. A União Cultural Libanesa é representada por diversas pessoas aqui no Brasil, mas a incumbência de trazer o jovem para a União Libanesa é minha. O meu contato você consegue através do Facebook, na página da Julibra, Juventude Líbano Brasileira, ou na página da WLCU Brasil. Lá, você pode obter todas as informações pertinentes a essa conversa nossa. Nós tínhamos programado, e até já participei de alguns programas aqui no Memórias do Líbano, pela Canção Nova, tínhamos programado agora para julho uma viagem ao Líbano de um grupo de jovens. O ano passado eu participei desse congresso que teve no Líbano no mês de agosto, e foi uma viagem estupenda, do ponto de vista emocional, cultural, religioso, muito importante. Foram representantes de vários países, todos jovens, netos, bisnetos principalmente, que nunca foram ao Líbano, e lá nós, durante dez dias, tivemos uma experiência magnífica. Visitamos os principais pontos históricos do Líbano, como as ruínas de Baalbek, como o Santuário de Harissa, onde fica a estátua de Nossa Senhora do Líbano, o Mosteiro de São Charbel, onde estão seus restos mortais, e os diversos pontos turísticos. Muito lindos, muito importantes. Só que esse ano, a viagem teve que ser cancelada devido a problemas internos ocasionados pela guerra na Síria. Então, reunidos com os organizadores mundiais desse congresso, ouve-se por bem deixarmos para 2015 essa viagem. Por isso que é importante o Brasil ter uma representatividade devidamente constituída, para que no próximo congresso possamos contar a história da imigração libanesa no Brasil, as experiências dos nossos antepassados, o que a gente ouve e ouviu dos nossos avós, bisavós e pais. Por isso que precisamos de você, jovem descendente de libaneses, não importa qual religião, mas que tenha um carinho, uma afetividade, um tempinho para se dedicar a esse grupo e a essa programação. O tempo passa e Memórias do Líbano está acabando, mas não esquece, tem outra oportunidade para acompanhar esse programa. Por isso, não perca essa oportunidade no próximo programa Memórias do Líbano. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Amém.